Provando que nós jogadores de First Night temos Chakara Sim, Chakara Como nós conseguimos fazer o cubo que é virar azul Com o nosso Chakara, é uma prova disso Nós conseguimos caminhar na água Nós conseguimos dançar na água Nós temos Chakara Muito Chakara e muita magia E por causa da dança E por causa desta dança Que não é normal isso E como nós conseguimos sair fogos atrás de nós Do nada Galera, nós temos Chakara 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 As estrelas são Chakara Chakara Fazer coisas e evitarem Chakara Nós temos Chakara Como nós conseguimos tirar um carrinho do bolso Nós tiramos um carrinho do bolso Nós temos Chakara E essa é a prova Cara, e olha a minha skin, mano Isso é Chakara Ha, ha, ha Nós temos Chakara Tá bom? Beleza? Canal Fonte Confia Se inscreve no canal, deixa o like aí Pra ajudar nós Para todos os inscritos Até isso mesmo Falou Tchau 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 Tchau